Nem gosto desse efeito, mano Faço minhas paradas que deixam a mente confusa Vai querer meu nome estampado no meio da blusa Cortando o vacilo igual katana de yakuza Meu verso é uma droga, moleque, então pare e usa Crime que esse flow, por favor, só me acusa A carne não aceita, mas sua mente não recusa Rap causa tic, levada de destaque Que eu tô pique-bique fundido com Tupac Arte tá fantasma que se foda sem hipop Dança na minha mão, seu nome vai ser Tik Tok Bato na sua cara como se eu fosse rock Amassando o beat igualzinho massa de nhoque Pula e estoura, hit pipoca Viaja lá